Tá lá menininho, clássico Mario Kart 64 Star Cup Wario Stadium, vambora! Lloche tá ali, tá com tudo, apreensivo pra largada, já saiu de uma... Opa, jampiou bonito ali! Fez a primeira volta em 3.27! Pode isso Arnaldo! A segunda em 4.72! A musiquinha do Final Lap fechou! E primeiro... É MÍTICO! Foram 12 segundos e 64! Pra fazer as 3 voltas! Ah, to fucking mitológico! Olha só a estratégia! Como pode isso? Ele é o rei do R ali, de jampiar no Mario Kart! Vamos ver de novo! Largou, expurgou no Luigi, virou perfeitamente, passou na primeira volta... Deu uma bimbinha com o Red Bull na cavidade anal! Já passa na segunda, tá na final lap! Vrum, vrim, vrum, vrum! Fechou! É isso! É o filho do Tiki Norris com o Goku! Não é possível! E nesse mesmo pique! Clique em mostrar a ketchup maionese e inscreva-se! Clique no segundo vídeo e veja! A vingança nunca é plena! Mata a alma e a envenena! Chapéu, sapato, roupa usada... Pra quem tem! Mata quem tem! Tchau!